Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em 7 cidades. Olá, hora de passar o dia a limpo. Foi sepultado hoje o corpo de Bruno Crow, de 56 anos. Ele foi encontrado morto em sua casa no bairro Valões, em Irineópolis, com um ferimento na cabeça causado por golpes de um objeto cortante, como um facão. A polícia civil investiga o caso. Seguem as investigações para descobrir a identidade de um corpo que foi encontrado carbonizado na tarde deste domingo, no interior de Rio Negro. O cadáver foi achado por populares que passavam pelo local enquanto faziam trilha na região. O caso aconteceu próximo a uma estrada na localidade de Pau da Casca. Uma cachorra foi resgatada neste domingo em São Bento do Sul. Segundo o relato dos bombeiros, Lesse, uma cadela de grande porte, ficou presa em um bueiro. Ela estava desaparecida há pelo menos três dias na região. No local, era possível ouvir os latidos do animalzinho que vinha de uma boca de lobo. Após cerca de três horas trabalhando no local, o resgate foi executado com sucesso e o animal foi encaminhado pelo dono a um atendimento veterinário. Apesar do esforço dos bombeiros, o animal estava debilitado e acabou morrendo nesta segunda-feira. O tempo, que seguiu firme no fim de semana, mudou bruscamente nesta segunda. Em Canoinhas, teve chuva de granizo tanto no interior como no centro da cidade. A semana começa com chuva em Canoinhas e região e o tempo só deve melhorar na quarta-feira. Mais informações sobre essas e outras notícias em jmais.com.br. Uma ótima noite e até amanhã.